Foi assinado nesta quarta-feira acordo entre o governo federal e o de Santa Catarina para a continuidade de obras em quatro rodovias do estado. São as BRs 470, 280, 163 e 285. Serão investidos 465 milhões de reais. Desse total, pelo menos 126 milhões serão utilizados até o fim de 2021 nas rodovias federais catarinenses.